E aí vídeo do Kleber coisas que é que eu esqueço muito vergonha e vamos ficar com vergonha alheia Então é o que a gente vai fazer hoje boa tarde a todos primeiramente sem desculpa que falta educação você não me apresentou o ponto avô todo mundo já te conhece cara porque eu vou te apresentar não me conhece não tá com cabelo ainda mano do canal do canal retardado do canal do canal retardado não é o play tá esse era o word e o leu a ver tá e ordem que é o replay é um osse papo gay meu quer ver isso calma 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 o papo em gamer e tem meio aqui ó o mano dois anos atrás tá não sou mais nada não ele parou em dois anos atrás mas qualquer forma a satisfação está aqui que a gente vai fazer hoje a gente vai reagir eba uhu vamos reagir a uma página do Twitter como sempre eu não tenho criatividade nenhuma a página coisas que são muito vergonhosas é o meu canal é piada tem risco do meu vídeo daqui porque eu não sei eu não vi essa página ainda tem risco do meu vídeo será será vocês vão ter um pingo de insanidade já 37 vídeos e fotos quando você sabe tu contou contei na verdade tá escrito ali em cima mas 37 vídeos agora que eu vi então vambora eu não quero que a gente grave um relâmpago do caralho vamos gravar rápido aí você não vai queimar o PC aqui vai dar um relâmpago nessa coisa foi um relâmpago aí foi um relâmpago que destruiu tudo ó destruiu tudo cara eu tô aqui só com o meu PC aqui tá ligado tô aqui o teto tô aqui mas tô nas ruínas aqui ó ninguém pode provar aqui não afinal de contas no seu fundo agora está aparecendo as ruínas eu estou em Roma olha o Julio César aqui com a pera cadê ele ó não existe dente mais hétero do que rodízio de pizza também conhecida como cura gay o cara que escreveu ali rodízio de pizza é coisa de hétero eu não sabia eu também não sabia cara eu dei para o meu amigo lá cara não pode dar o cu agora eu dei um tapa na testa só que não fez barulho aí ficou muito idiota isso a cada coração eu desisto de me enforcar é o vídeo rético foi mandou o coração para caralho é abro foi respondeu vim você é incrível nossa ele consegue usar emojis que incrível isso aí é a clássica é o clássico jovem do Twitter inter-militante resolvendo os problemas do mundo é assim que eles resolvam com ações e morres com certeza e com eficácia aqui ó que é isso aqui é a fazendo piada de póquer eu já vi esse vídeo eu vejo antes cara mas toda vez que eu vejo me dá um que que é isso quando eu pego ranço de alguém ó isso aqui vai ser bom quando eu fico com o ranço de tudo é que eu fico assim vai ser bom para que respirar dessa altura amor é nem tava com vontade de respirar falsa forçada não entendi não entendi nada também esse walk na voz isso não serve só para censurar palavrões afinal de conta né não entendi quer ver testa aí Kleber fala é busfetom por exemplo busfetom é que você falou vagina é busfetom por exemplo busfetom não foi vaginal foi vaginal foi vaginal ó Bruno Marques ele postou essa foto aqui é Manu Gavazzi foi botou ó primeiro meme do ano entregue agora posso descansar caralho que cara cara vamos reproduzir no Twitter é o que a gente faz com memes não já tem um aqui já para gente nem reproduzir aqui ó esse mesmo aqui é bom também segundo mesmo o álcool voltei depois de três meses e adivinha entrei em depressão kkk porém conheci o trap coração foguinho foguinho mudei meu tecido visual para aparecer com a que não aparecer com o PIB com o tipo o papel Pati postedi velho que eu não sei quem é pipe aí eu faltaba deve ser um personagem de desenho meu não falei o foda-se é o seu tipo de jogo e minha vida aí se ele é um estereótipo paraị que tem rarely tá ligada한데 exatamente assim mas o teu personagem do ver já que ele parece muito bem um fã de pipe mas ele é um fã e teu personagem ele é machista de pip ele é literalmente o meu pipe então cara ele é ele é literalmente o meu pipe ele é caralho que o meu pipe cara podia me explicar por favor é isso aqui ai eu não mas tipo meu sabe você nunca toma iniciativa meu tipo você nunca manda mensagem primeiro tô sempre eu começando as conversas indo atrás de você meu tipo humano conta uma coisa pra mim joão pedro é o óvulo que nada até o espermatozoide ou espermatozoide nada até o óvulo qualquer próxima joão pedro ai porque que você não me pede em casamento meu é assim agora mas e o feminismo pois é isso que eu não é igual tá ligado o que que importa exatamente meu por isso que eu passei minha vida aliás minha adolescência é quase a mesma coisa inteira sem pensar porque eu não chegava nas gurias não chegava em mim entendeu se fosse tudo misturado haveria uma porcentagem de fazer o que elas viram até você não só você até elas por isso que eu gosto de videogames porque porque lá tem garotas e elas amam meus bonecos você tá falando que você abusa garotas nos videogames não não mano eu falo não filho da puta faz isso até hoje mas eu tô que páreo o ordinário tem o medo de ser cancelado cara tu não vai ser cansado tu não fala nada de errado tu não é eu 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 posso ser cancelado você não eu falo coisas de errado o que mano tu não acredita acabou de receber uma notícia aqui no meu que minha tia minha tia nilda acabou de mandar o bolsonaro vai banir o roblox então vamos brincar de mudar de um de murder na vida real caralho olha o cara que que fala que eu não sei que vai comer tamanho nos comentários é a mulher que encarnado né eu tenho medo de interagir que eu não entendi nada cara qual é a piramia do monstro que o pessoal tem como eu não tô entendendo é coisa de jovem descolado só isso menor pelo amor de deus cara isso aqui é coisa de jovem descolado porra atenção o exército das fadas sensatas estou em apuros eu acabei não consigo pera aí mais conquista não caralho eu acredito cara tá dançando muito sexy caralho eu acabei não sei você mas eu senti esse cara aí tem uma submissa mano puta que parei que vergonhoso cara é muito vergonha de verdade foi a pior coisa que eu vi hoje é isso aqui é bom caralho legal no episódio é triste o nome da página coisas que são muito vergonhosas o vídeo o momento que eu fiz o trídeo do smith com o tio filme no final eles se abraçam não acaba o vídeo porra então isso que foi vergonhoso e o pior e o pior que essa cena é muito fora é aquela que o povo disse que o interpretou que não interpretou ele e provisão a gente provisou na hora é o abraço quando a gente se lembra que nunca precisar trabalhar eu fico muito com essas coisas eles estão mostrando a cara e tudo enquanto fazem isso sim cara isso é bom no cu mesmo que agora é foda isso sou branco e rico nunca vou precisar trabalhar a palma do seu cu é exatamente isso que estão falando isso aqui vai ser vergonhoso eu vou enganar algum trouxa fazer de se apaixonar por mim deve ser isso aí também caro jovem eu entendo linguagem jovem golpe do que do baú tá fazendo o que tomando leite me dá um pouco vem pegar o cara foi no pau o cara bonito né o cara peraí antes de tudo a play nesse vídeo porque que assuntos do momento está escrito enorme e grossa do jeito que as coisas são provavelmente o bolsonaro falou alguma coisa com enorme e grossa sei lá pega a minha piroca aqui tá ok enorme e grossa certeza que é uma coisa que a colé vai lindinha da mamãe toca aí grande vai me deixar no vácuo a anda irmão gente fina camarada imagina esse cara cagando né como assim cara que pode comentar esse cara cagando tá ligado eu acho que é só vou ensinar você fazer um teste para saber se você tá ou não apaixonado na pessoa primeira coisa pensa na pessoa tô pensando ordinário tá vou pensar em você não estivesse apaixonado você eu não pensaria em ninguém cara eu vou ficar desse jeito se tu continuar rindo eu pensei em alguém porra pela minha mãe eu quero comer minha mãe não tá aí dentro da minha vida qual foi a razão que tá chute sou como um corpo não quer me procurado por traição matei meu pai minha mãe tudo isso na frente do meu irmão quanta arrogância você não vai me derrotar você não falta uma criança não vai me soar do ganso não tiver meus olhos tu é o cara do meio eu sou o cara do meio você é qual eu sou da esquerda nossa esquerda da esquerda isso que você esse aqui eu sou esse aqui é quem é o editor isso que eu editou ai ó deidara ó bem vermelhas tomando cuca acabou a página acabou a gente pegou a página zerou a página a gente só tá zerando páginas agora já percebeu na verdade não cara a gente nunca zerou páginas verdade você zerou páginas com outra pessoa a gente zerou páginas uma vez não ah então eu te confundi com o ken desculpa é eu sei porque eu vi um vídeo você zerou a página com o ken é que vocês são só marionetes que eu uso para poder gerar conteúdo para mim mas então é isso gente canal do ordinário vai estar na descrição do vídeo ele também provavelmente vai comentar eu vou dar um coração aí então só você ver os comentários que ele vai aparecer ali ele vai comentar oi eu sou bosta e é isso caralho é isso aí também é mas ele comentou eu sou bosta mesmo só para ele nem como eu sou boi é realmente comentou mano é realmente comentou a minha avó meu ponto eu avô